Faço o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o coço no poste quem tava lá Eu mando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis fuder a sua brisa E ela diz fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da benz Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita, transar na cabine que ela gosta de grita Eu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Faço o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o coço no poste quem tava lá Eu mando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis fuder a sua, vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo domen Saí de Fortale, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar The gun is on the table, quer aprender inglês Ela vem treinar, vou com aula por mês Só tome, 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 bebe, bebe, tome, tome Só sai do forro, quando quiser The gun is on the table, quer aprender inglês 2030 eu aqui rindo de vocês Eu passo o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o coço no poste quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis fuder a sua brisa Se eu não, ninguém vai me parar Eu sigo, sigo forte Bola um tema, que bom É só um tira que morte Caixão de grande porte Sou big dog, big money, big loss Mas nós nunca pede, pode ficar na bad 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 Ela me olha desse jeito Morde esses seus lábios Sente teus desejos E o sabor dos beijos Com esse perfume Ela passa, se resume Ela é selvagem Louca de ciúmes Joga seus cabelos Se olha no espelho De batom vermelho Se ama primeiro Acende essa chama Arrisca o isqueiro Levante a cabeça E vem daquele jeito Hoje eu tô na pista Junto com essa mina Pisa na BR Sumi na neblina É o que nós faz Tudo que combina Avisa mamacita Que hoje ela é só minha Atura ou surta De rolê na rua No meu carona Com essa mina semi nua Ela não quer sofrer Hoje só quer viver Tá preparado e louca Pronta pro rolê É se o black label Hoje é só frevo Beijo na boca Realiza desejos É o que você quer É o que almejo Se tá nos meus braços Eu que te protejo Mas ela quer amar Chivas ou de par Pra comemorar Bota pra fechar Quem não deu valor Depois vai chorar Se não deu amor Tô pronto pra te dar Ela é demais Do jeito que faz Até amanhecer Nada que não vai Poder esquecer E nem deixar pra trás Só não vai dizer O que rolou no AP Atura ou surta De rolê na rua No meu carona Com essa mina semi nua Ela não quer sofrer Hoje só quer viver Tá preparado e louca Pronta pro rolê O dia tá lindo O dia tá lindo Lima ensolarado Lima de piscina Cervejinha e churrasco Família tocada Saio na balave Peço a meu Deus Que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louca É É E eu já fui ser bem como é São vários mandadão Que testa nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ela Até na vida Pra nós embrassar Chama essas danadas Que tão doidas Pra sentar Ulalá A tecinha vem da pista Pra sarrar na cara Cuida de artista Todas elas querem imitar É o pose do rudo Tá com a chinupite Sempre costurado Com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada Viva a vida desse jeito Arrasta pra cima Que eu vou te contar o segredo Passando na brindice Eles mandam encostar Fala que sou ganso Mas não quero mais nada Tô na pista Na infra É brabão Pra me pegar Passando a mil Eu dou fogo Eu sei bem que essas danadas Querem me dar Não pode me sentar Não pode me sentar Não pode me sentar Eu sei bem que essas danadas Querem me dar Eu pode me sentar Essa vida é muito louca é é é é é é e eu já fui ser bem como é é é é é um para o mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de erro É o pose do ruto, tá baixinho no pico Sempre costurado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse gente Arrasta pra cima que eu vou te contar sem pico Hoje a noite vai ter frevo Traz as taças e põe o gelo Recheia com esse xandom Dentro da nave liga o som Mas o seu jeito que me move Nos prazeres dessa noite Com o seu beijo que me pede Tá eternizado hoje Hoje a noite tem frevo Aí garçom, traz as taças e põe logo esse gelo Hoje a noite tem frevo Recheia com esse xandom Dentro da nave liga o som Tá tudo no esquema Pra nós aqui não é problema Quando a gata entra na cena A noite fica pequena Fica massa esse clima Pra ela é só adrenalina Quando os grave vai bater Junta as taças e vama É tudo nosso no rolê Quem vai se envolver Beijo na boca e na guileia Até amanhecer Aqui tá tudo bem Cê sabe que aqui tem Várias loucuras Ela gosta, eu gosto também Aqui tá massa só na travessura O frevo bom É o que vem da rua De nave arrastando no chão No desande eu tô na direção Da suíte da dose do grave Hoje a noite vai ter frevo Traz as taças e põe o gelo Recheia com esse xandom Dentro da nave liga o som Mas o seu jeito que me move Nos prazeres dessa noite Com o seu beijo que me pede Tá eternizado hoje Hoje a noite tem frevo Aí garçom Traz as taças e põe logo esse gelo Hoje a noite tem frevo Recheia com esse xandom Dentro da nave liga o som Nessa matina é baile Depois é rolê na city Grave batendo nave Baixa em direção da kit Essa mina é louca Noite virada é louça Na liberdade do romance Ela se sente solta Ela diz que me ama Porque eu favela É selva na cama De luz acesa é bom Vem pra cima Porque eu quero borrar o seu batom Hoje você quer sorrir Hoje eu te faço feliz Te dou carinho e amor Aqui cê não resiste Vamos juntos bailar Hoje eu tô pronto pra amar Pega essas taças A noite virei de quebra brindar É bom te ver sorrir Quero te ter assim Hoje a noite vai ter frevo Traz as taças e põe o gelo Recheia com esse xandom Dentro da nave liga o som Mas o seu jeito que me move Nos prazeres dessa noite Com o seu beijo que me pede Tá eternizado hoje Lupa nova de carro do ano Vem chegando o verão RJ até o verbo Tô com ela no áudio rufando Com o tempo nós só tá melhorando Pega mal é o bando É facção, é a família Os irmãos sempre bem importantes A nós tá se orgulhando Todo cano o dia inteiro na onda Dentro do cinzeiro mil pontos No escuro toda a luz apronta Dez anos de maestria Se o bonde é meu foda se quenta conta Mas pode dar uma olhada de lanche Eu gosto quando ela me arranha Tão longe que ninguém alcança Do corte americano E o bigode infinito Ela tá me enxigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode infinito Tô nessa vários anos Muito longe do fim Cordão de ouro combinando com o banco Lusa do Flamengo não é camisa é mano Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho melhoro com o tempo De onde eu venho nós não perde tempo É que aqui nós na praça é mancada E se não abraça o papo tu fica de exemplo Se eu não tô presente ela me sente através do som L7 é tipo vento Tua amiga me manda mensagem mas não quero ela Então linda é só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América eu lanço do jaca Vista do manguinho mano eu tô do barato Rete do catete da glória e da labo Do corte americano E o bigode infinito Ela tá me enxigando Rebolando pra mim Do corte americano E o bigode infinito Tô nessa vários anos Muito longe do fim Bira J Dançando baile Sente a vibe Dança no baile Dança no baile Sente a vibe Dança no baile Esse som que tá demais Dança no baile Sente a vibe Dança no baile É nóis que comanda a night Dança no baile Sente a vibe Eu quero só você Rebolando bom Descendo até o chão Vibrando nesse som Tem amor Tem tesão Nas taças O chandon Aqui está bem chique Na luz desse neon Sentindo o seu corpo Nesse calor gostoso Desse jeito sensual Vamos ficar bem louco A fumaça tá no ar Várias fitas pra pensar Eu e você minar Tá nesse baile pra chapar Mas antes disso aí Vamos ali pro meu carrão Você escolhe na suíte da mansão Você gostou de mim Também do meu cordão Tem de prata Tem de ouro Um Rolex Um brasão Me chama de bandido Você se alucina Vamos fazer melhor Tomar um banho de piscina Esquece essa droga Melhor beijo na boca Tirando a sua roupa Mil prazeres Fica louca Dança no baile Sente a vibe Dança no baile Dança no baile Sente a vibe Dança no baile Esse som que tá demais Dança no baile Sente a vibe Dança no baile É nóis que comanda a night Dança no baile Sente a vibe Mas tá de cima É desse, desse clima Prazer é bom Ainda é cheio de malícia Ela é malandra Do jeito que vicia Ela se amarra Nessa vida bandida Entre guerra Até troca de tiro Ela prefere Até correr perigo Mas ela quer ser tratada com carinho E esbanjar o melhor do seu sorriso Tamo na pista Vibrando nesse baile Bacardi, Red Bull e Campari Boa noite Prazer te conhecer Já é Martini Outra me espera pro rolê Eu vou fazer o que ela quer viver Foi tão bom esse momento com você Pega a chave do carro O desejo é o que vale Falou mina Até o próximo baile Dança no baile Sente a vibe Dança no baile Dança no baile Sente a vibe Dança no baile Esse som que tá demais Dança no baile Sente a vibe Dança no baile É nóis que comanda a night Dança no baile Sente a vibe Sente a vibe L7, eu me espero A cara do freio da Blaze Hoje ela quieta do lado Acelerando de face Sempre com o bolso lotado MD na reneguês Muito calmo e abusado Fora a cidade de Mercedes Preto, cara e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena É mega cena Acumulada Agora não falta nada Mais de 20 caras no bolso Partilharia avisada Eu tô vivendo no futuro Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava duro Quer saber quanto eu faturo Tô de melhora na vista Paga na vista Uh, nada de juros Acelerando o brum Acelerando o brum Acelerando o brum Que inimigo Que inimigo mora na média Olha só que coisa louca Quem olhava na minha cara E quer beijar na boca Quem nunca me deu ideia Agora tá na plateia Mano, já as ideias útas Costurado e calmo como sempre De macice e de Kenny Tô na régua Ela é pena E naquela pena De Nike Supreme Nós ganhando Grammy Menor Independente Nós é A cara do freio da Blaze Hoje ela quer tá do lado Acelerando o defeito Sempre com o bolso lotado MD na reneguês Muito calmo e abusado Ora hoje tá de Mercedes Preto caro e arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena Corrolada Agora não falta nada Pra te indicar no curso Atilharia pesada Hoje ela quer tá do lado Acelerando o defeito Vai ouvindo aí Vai curtindo aí Se ligando aí Esse é o tipo assim do YouTube Isso a Globo não mostra É o TZ da cor Anota a placa é o trend Lacoste e Kenny Nós vale o que tem Mas Riqueza é o que as notas não compram Riqueza é o que as notas não compram Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão A tropa avança Eu só acredito No sorriso das crianças Só quem já viveu entende Viu de mim Mas hoje rende Seguindo a risca de sempre Mas Nosso lema não é o crime Ninguém nego Grife combinando Kamiaku Conquistando o que tem valor Não passa batido Não passa batido eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Menor né tudo que eu tenho Menor né tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Mas não é pra isso que eu venho Porque revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar eu aprendi com o tempo Amor é só de mãe eu aprendi com o tempo Nada mudou desde então procedimento Cavo, 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 cavo Sem falhar meu fundamento Invicto até o momento Nóis leva a vida no talento Pra alcançar a tropa vai levar um tempo Pra alcançar a tropa vai levar um tempo A nota placa é o trem De Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nóis é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa avança A nota placa é o trem De Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nóis é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa avança Visão de ponta a ponta Dinheiro ronda a minha tropa Se tá devendo é sem fiança Não bota a cara, nós não pipoca Sem morder a sobra Dando fuga nesse ronda Na mala tem nota de 100 Tem pacu também Um toque do carona A nota placa é o trem Boando nos frame Talento as nota não compra Eles julgaram tudo que eu fiz Faço o que faço pra tá aqui Vindo do baixo a meta é subir Entre estilhaço parece sem fim Ao meu redor e vejo o meu team Aperta minha mão mas querem me ver cair É zero condição deixar o balão subir Só grave pancadão na favela pra ouvir Melhor que escutar opinião de quem nunca teve aqui O bonde avança em tudo que faz Mostrando a pureza mas sempre sagaz Tendo a peça na mesa ou trampando no gás Caminhos e caminhos mas sempre reais Pagando em reais, comprando em reais Eu conto na mão com os manos reais Cê sabe o que faz Cê sabe o que faz Cê sabe o que faz Não olha pra mim Anota aí Anota a placa é o trem De Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa Anota a placa é o trem De Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa avança Mano olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado Deu nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso Saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim Em me conto ditando meu nome Mirei pro lado, inveja consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibre doja, só falo de ama Deve ser por causa do lucro ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela No passado só eu sumi, mas eu Botei, mas tô por cima Tô fazendo por meus irmãs Me trairão, doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team pior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa erva Quem não quer roupa de grado é só pedra O que tem no meu pescoço, o nego te cega Eles vi esse tiro ainda, porra, tu inveja Uh, 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 uh Eu tô em Cancun Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma glória esperando por mim M4 gritando meu nome Mirei pro lado, impede a consome Bate de frente, porra, tu não é homem Calibre doja, só falo de ama Deve ser por causa do lucro ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela Tudo azul Se é um carro faz Bala na mente Ouro no dente Sou legendário Que é flow imaginário Tô no catimário Te ganhei, otário Uh, 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 uh Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma gola que espera E duas maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbito Não é de gay, mano Mas eu sou o violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa, passa mal Tô com a data na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuezinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Invejo é dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algum Eu tenho consciência, eu adoro O carro faz burro Vai lá na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Te ganhei, otário Uh, 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 uh Tento que gira esse dinho Uh, 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 uh Ourox Quizer Gau Ela conhece essa voz Eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra Todo vizinho se mudando o susto Sempre com várias mulheres do meu lado Eu pareço o Ronald Gaúcho E tô fazendo dinheiro no topo Mano tipo o Vinícius Junior Meu bonde passando de nave Fazendo barulho Te atropela na pista Ainda leva suas damas de luxo Tentando me glona Não se engana a vida Não é narudo Tá foda de pegar nossa tropa Não é fazendo juts O dinheiro mudou minha postura Mano no meu discurso Tô roubando as estrelas do céu Jogando no pulso Sozinho reinando no topo Eu pareço um casulo Sozinho no meio das beats Igual bendito ao fruto Uh, celebridade Na trap house Fumando igual Bob e Matt Eu adoro essa vida Vida de celebridade Relatando minha vivência E vivendo das minhas frases Os amigos do meu lado O dinheiro no meu bolso Saudade daquele mano Que não estão mais conosco Pra fugir da Babilônia Fugiu ali na cidade É porque nós é humilde Que nós quer fazer as paz Pela corrente Ela conhece essa voz Eles já tão ligado Que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra Todo vizinho se mudando susto Sempre com várias mulheres Do meu lado Eu pareço Ronaldinho Gaúcho Prito fazendo dinheiro No topo Mano tipo o Vinícius Baby, baby, baby Quero ouvir de novo a sua voz Baby, baby, baby Não existe distância pra nós Baby, baby Olha como o tempo é tão veloz Baby, baby T-t-t-t-tão veloz Quando a saudade apertar se lembra Que eu tô nessa vida pensando na gente Tipo a Fênix Eu vou ressurgir das cinzas E voltar pra te buscar minha menina Sou só mais um menor sonhando Baby eu vou te levar na viagem Nós vamos dominar o mundo todo Nunca se contentar com a metade Ninguém sabe o dia de amanhã Nessa vida de celebridade Baby, vamos foder com esse jogo Já que nós somos pais um pro outro Oh Baby, baby, baby Quero ouvir de novo a sua voz Baby, baby, baby Não existe distância pra nós Baby, baby, baby Olha como o tempo é tão veloz Baby, baby Baby, baby Ela conhece a sua voz Ele já tao ligado que Nós é mais sujo Chegamo uma rola na PORRA Todo vizinho se muda no susto Sempre com várias mulheres do meu lado Eu pareço Ronaldinho Gaúcho E tu fazendo dinheiro no topo Mas não tipo Vinicius Junior Uh, celebridade 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 E tu fazendo dinheiro no topo